Gente, os cabelos são sinônimos aí de saúde e autoestima também, não é mesmo? Olha, recentemente a cantora sertaneja Maraíza, que faz dupla com a irmã Mayara, surpreendeu os fãs ao contar que sofre de alopécia, uma doença aí que faz as pessoas perderem os cabelos. Será que toda queda de cabelo pode deixar a pessoa careca, hein? Esse é o tema do nosso quadro de hoje, aqui no consultório, né? E a gente, é claro, vai ter um especialista, quem vai conversar com a gente é o médico dermatologista Luiz Fernando Fleury, que já está aqui conectado online conosco. Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite e poder esclarecer aí as dúvidas sobre queda de cabelo, uma área que a gente estuda tanto. Maravilha. Doutor, o Will que vai participar com a gente também, ele é apresentador, está na casa dele, então nós dois vamos fazer perguntas para o senhor. Vou começar com essa questão da alopécia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse problema. Alopécia é o nome que a gente dá para a calvície, né? A queda de cabelo levando a uma falta do cabelo ali, a calvície. A alopécia mais comum é chamada de alopécia androgenética, que é essa herdada hereditária. Doutor, é comum a gente ver homens, né? Com pouco cabelo na cabeça aí. Mas as mulheres também podem chegar aí ao extremo de ficarem carecas? Sim. Tanto homens quanto mulheres são afetados de maneira igual pela alopécia, só que manifesta de forma diferente, né? No homem, ela vai dar o aspecto de entrada, a coroa, na região posterior. E na mulher, na maioria das vezes, vai manifestar como uma arefação, um afinamento, um aleamento dos cabelos. Doutor, e falando ainda da alopécia, né? O senhor disse aí que nos homens a mulher fica com características diferentes, né? Nesses lugares onde perdeu, por exemplo, o fio de cabelo, o homem, por exemplo, quando fica calvo ali em cima, nunca mais vai nascer cabelo naturalmente, se ele não fizer nada? Vai nascer, tem tratamento, né? Para aumentar o cabelo ali onde perdeu. E tem tratamento clínico, que a gente fala com medicamentos. Para aumentar a quantidade de cabelo, engrossar, porque o que acontece é um afinamento. O cabelo vai afinando, vai ficando menos cabelo, até chegar a um ponto que ele não nasce mais, né? Do folículo vazio. Então, o tratamento tem tanto para engrossar esse cabelo, como é voltar a nascer ali onde perdeu, quanto o tratamento cirúrgico, que a gente faz com o transplante capilar. É devolver, redistribuir, vamos colocar assim, o cabelo de uma área que a gente chama de doadora, na região da área calva, para a área calva. Entendi, doutor. E tem alguma coisa, o senhor já disse aí, que tem relação genética, né? Tem alguma coisa que mesmo quem tem predisposição genética possa fazer para evitar que isso aconteça? Sim. Eu gosto de bater nesse ponto, que a primeira coisa é o diagnóstico, né? Saber se o seu problema é realmente genético, né? Dessa queda de cabelo, dessa alopecia. Se o problema for genético, tem tratamento que age nessa parte, né? Na parte hormonal ali, para segurar a evolução. Mas pode ser, tem inúmeras outras causas de queda de cabelo e de uma alopecia. Então, o ponto de partida é o diagnóstico. Uma consulta bem feita, exames, definir a causa e começar a tratar. Doutor Luiz, e essa queda de cabelo, ela fica mais avançada em alguma época do ano? Tem alguma relação com isso ou não? Não, assim, essa sazionalidade, né? O cabelo tem ciclos, né? Que vai de três a quatro meses. Tem pessoas que notam, uma época não é um caindo mais do que o outro, né? Mas não é o mais comum, não. Mas pode sim, uma época cair, estar dentro do normal, vamos colocar assim. Entendi. E o que a gente faz, o que a gente deve fazer, tanto os homens quanto as mulheres, quando a gente percebe que o cabelo está começando a cair ali em excesso? Porque é normal cair uma quantidade de cabelo de 150, 100 a 150 fios por dia. Então, é uma quantidade até grande, né? Mas nós todos sabemos o que é o normal da nossa queda, né? Se isso saiu do normal, é interessante procurar o médico, tá? Procure um dermatologista que vai aprofundar nesse diagnóstico, na investigação, porque a queda de cabelo pode ser um sinal, por exemplo, de uma doença sistêmica. Já teve casos de eu diagnosticar aqui anemias, lupus, outras doenças, por causa que vieram até meu consultório, por causa de uma queda de cabelo. Não é o mais comum, mas identificando a causa dessa queda de cabelo, aí procurar realizar o tratamento. Certo. Doutor Luiz, agora o senhor falou aí que a época do ano não vai influenciar na queda, no aumento da queda de cabelo. Agora, a alimentação, ela influencia aí na saúde dos cabelos? É, a época do ano pode observar uma variação normal dentro da queda, né? Mas não é a mesma época do ano para todos, eu quis dizer. Alimentação, sem dúvida, né? Dietas restritivas, dieta com pouco ferro, pessoas vegetarianas, por exemplo, que se não fizer uma compensação de reposição de ferro, pode levar a uma queda de cabelo. É uma causa comum, tá? Pessoas que fizeram dietas de emagrecimento muito fortes, isso pode levar a queda de cabelo. E com relação à temperatura, doutor? A temperatura da água, por exemplo, a pessoa que toma banho muito quente, isso pode influenciar ali para a queda do cabelo? E se ela deixar de tomar banho numa temperatura muito alta, essa queda de cabelo pode parar? Não. Aí a temperatura vai levar a ressecamento, tanto da pele quanto do cabelo. Mas isso não vai estar relacionado com a queda. O ressecamento vai alterar a fibra, pode quebrar o cabelo, piorar o aspecto do cabelo, mas não levar a queda, não. Certo. E é verdade, doutor, que o estresse provoca a queda nos cabelos. A gente sempre fala, né? Quando tem uma situação estressante, a gente fala, vou perder meus cabelos, o resto dos cabelos que me restam. É verdade essa história ou é mito? É verdade, né? O estresse pode ser um gatilho para algumas alopecias, né? Se o fator que faz começar uma alopecia areata, por exemplo. Eu não vi o caso da cantora, se é esse. O estresse pode levar a uma queda, o estresse agudo. A pandemia, às vezes, é muito comum eu receber no meu consultório pessoas com queda de cabelo pelo estresse, que agora já não é tão agudo, né? Está tendo crônico aí da pandemia, levando a uma queda de cabelo. E também a infecção pelo coronavírus, o covid pode dar uma queda de cabelo também bem importante. Coronavírus, a dengue, todas essas infecções aí pode levar à queda de cabelo. Tá certo. O que mais que pode aí provocar essa queda de cabelo? Acho que muita gente tem dúvida com relação a esse assunto. E, por exemplo, crianças que começam ali a perder o cabelo. O que pode estar provocando nelas esse problema? Criança, as duas causas mais comuns de queda de cabelo da criança vai ser a alopecia areata e micoses no cabelo. Então, essas duas causas de queda de cabelo, levando a falhas no cabelo. Doutor Luiz, mais uma pergunta aqui. Pode falar, desculpe. Um fato curioso de criança, mais de uma vez, algumas vezes, já atendi no meu consultório pais chegarem aqui apavorados com a queda de cabelo e com um tufo na criança. Na hora que a gente vai examinar, vê um corte assim, a criança pegou a tesoura e cortou. Só que não contou para o pai. Aí ele chegou só com os cabelinhos lá, com cuidado. Então, muitas vezes já atendi isso aqui. Tem que ter esse cuidado com as crianças, realmente. Mais uma pergunta, doutor, sobre a questão do mito aí. Eu até estou passando por uma situação. Eu, há cinco meses, fiz uma cirurgia cesariana, que eu ganhei a minha bebê e o meu cabelo está caindo muito. Dizem que é por conta da anestesia, dizem que é por conta dos hormônios, que mudaram muito. O que é verdade? O que é mito nessa questão aí de cirurgias, anestesias e queda de cabelo? O mito é jogar com uma anestesia. A queda de cabelo pós-cirurgia, ela entra nesse do estresse agudo, de todo o estresse da gravidez e de qualquer cirurgia, leva cabelos que estão na fase adulta para a fase de queda, que é uma fase chamada telógica. Um nome esquisito que leva a esse efluvio telógico, a queda dos cabelos telógicos, três a cinco meses depois e vai melhorar. É a boa notícia que eu te dou. Eles novos estão nascendo aí no lugar desses que estão caindo. Ah, que coisa boa, viu? Fico mais aliviada, porque realmente a gente se preocupa, viu? E falar em preocupação, doutor Luiz, quando é que a queda nos cabelos é preocupante? Quando é que a pessoa tem que ligar aí um alarme? É, é essa que a gente já respondeu. É quando sai do normal que você vê caindo todo dia, né? Vale a pena investigar, porque não é só um sinal estético, tá? A queda de cabelo não é só estética, ela pode ser um sinal de uma doença sistêmica. Então, ela sempre deve ser levada em consideração, deve ser dada atenção para a queda de cabelo. Tem mais alguma dúvida, Luiz? Sim, a coceira ali na cabeça, ela pode provocar a queda no cabelo ou ela é mais um sinal de que tem algum problema ali no couro cabeludo? Pode. Doenças como lúpus, dermatite seborreica, podem coçar. E a coceira ser um sinal de outra doença que leva a queda de cabelo. Só a coceira, não. Doutor Luiz, o senhor já mencionou aqui alguns tratamentos, né? Que podem ser feitos em relação à queda de cabelo. Agora, eu queria que o senhor falasse para a gente se aqueles shampoos, né? Eles funcionam, porque a gente vê ali, né? Nas prateleiras de supermercado, realmente, né? Shampoo contra a queda de cabelo, diminui a queda em tantos porcento. É verdade? Tem alguma solução aí que passada aí na parte externa mesmo? Ela pode ajudar aí a diminuir esse problema ou não? Realmente tem que ser feito um tratamento mesmo com medicamentos ou até mesmo implante, como o senhor disse? O shampoo, ele não vai resolver a queda, né? Não é... Ele pode ter ativos ali contra a queda. O errado é prometer resultado de tantos porcento. Mas ativos contra a queda colocados no shampoo pode existir, mas ele não vai resolver, não vai ser o tratamento único, né? Então, seria uma analogia, assim, com um problema de dente ali, a gente tratar com bochecho, em vez de escovação, de tratamento com dentista, né? Mas não é que o bochecho, as soluções ali não funcionem. Tem ativos, mas é um quadruvante. O shampoo é um quadruvante, ó. É para ser usado também, tá? Mas não resolve. Bacana. Mais alguma dúvida, Wilke? Sim, com relação aos tratamentos estéticos ali, as mulheres vão para os salões de beleza e ficam ali, às vezes, o dia ali cuidando dos cabelos, fazendo procedimentos. Existe algum procedimento, algum tratamento ali de estética que pode provocar queda nos cabelos e que pode ser perigoso? Sim, esses tratamentos por dialisamento, quando eles são muito agressivos, né? Tanto fazendo uma tração agressiva, quanto usando medicamentos com formol, eles vão levar uma queda, uma quebra na fibra do cabelo, levando a uma queda, né? Então, é importante. O formol já é contraindicado, mas muitos desses produtos ainda usam uns outros nomes para continuar usando formol, né? E os tratamentos físicos mesmo, né? Aquela chapinha ali acaba quebrando o cabelo. Doutor Luiz, o senhor explicou para a gente que a alimentação tem bastante influência aí, né? Na questão da saúde dos cabelos. Quando a pessoa for à consulta com o dermatologista, se ele verificar ali que tem a falta de algum tipo de vitamina, ele pode passar uma suplementação aí, via oral, para que essa pessoa fique mais equilibrada ou não? Ela tem que realmente reestabelecer na alimentação? Não, às vezes está tão baixo que a gente tem que suplementar sim. Quando é esses casos que a alimentação já está levando um sintoma, né? Um sintoma sistêmico, que é a queda de cabelo, aí ela não consegue recuperar na alimentação. É necessário fazer a suplementação. Bacana. Wilker, mais algum? Não, para mim é esclarecidíssimo, viu Marina? Tiramos aí grande parte das dúvidas, com certeza, das pessoas que estão em casa. Quero agradecer mesmo ao doutor Luiz ali, que trouxe tantas informações sobre a saúde dos cabelos e a queda dos cabelos. É um problema aí que impacta muita gente, né? Todo mundo conhece, se nunca passou por isso, conhece alguém que sofre aí com queda de cabelos. Tá bom, obrigada, viu doutor Luiz? Um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço por participar do programa, viu? Fique à disposição de vocês. Tá ótimo, um grande abraço.